E as profecias bíblicas estão se Cumprindo Existe uma lei, um projeto de lei De número 26 30 barra 2020 Que ela pretende adiantar Eu digo assim porque ainda há muita coisa Para acontecer, mas se nós Deixarmos, se nós cochilarmos Vai acontecer agora Eu vou ler a matéria porque ela é autodidática Vocês vão entender O projeto na câmera pode proibir As postagens de alguns versículos Bíblicos nas redes sociais Matéria de 24 Do 4 de 2023 Muito recente Nos próximos dias a Câmara dos Deputados Devem votar o projeto de lei 2630 barra 2020 Que institui a lei brasileira de liberdade Responsabilidade e transparência Na internet Alguns pontos do projeto são polêmicos Por dar permissão para que algumas Publicações sejam censuradas Incluindo versículos bíblicos A frente parlamentar evangélica Por intermédio do seu presidente Deputado federal Ali Borges PL Bató Fez um alerta que o projeto pode trazer Grandes problemas para a comunidade religiosa Não é só para a comunidade religiosa Não, é para tudo Vocês vão entender aqui que eles querem Formar uma comissão Com um pouco mais de 20 pessoas Que vão ser os donos da verdade Eles é o que vão dizer O que pode e o que não pode postar Por exemplo Apareceu uma luz forte aí na tua cidade De repente a mídia veio Os especialistas vieram E disseram que aquilo ali É simplesmente um bólido Você não concorda E você tem o seu ponto de vista De o porquê Você não concorda, certo? Vai ser censurado Porque a verdade vai ter dono Essas 20 e poucas pessoas Serão donas da verdade E vão poder dizer o que passa E o que não passa E ainda vão ter mandato de dois anos Você vai ver isso na matéria Vamos lá Eli Borges pede aos deputados cristãos Que se juntem para fazer alterações no texto Para que ela não gere censura para os cristãos Se voltarmos a PL 2630 barra 2020 Como ela está Nós não poderemos mais Usando as redes sociais Pregar alguns versículos da bíblia Declarou ele Você vê né Que já alguns versículos da bíblia Você cita E quando você reforça o seu comentário Você já vai pagar indenização Se algumas das pessoas que estão ali Se sentirem ofendidas Por você ter pregado aquilo ali Da forma que está Você já vai imediatamente Responder como é o caso De alguns pastores e padres Já está assim Não é à toa que as vezes Eu fico vendo alguns Youtubers que são pastores Ou padres famosos E eu vejo que eles pulam Vários trechos bíblicos Para não entrar naquela polêmica Então já está assim hoje Já está sendo coibido Agora nem postar As palavras Você já não pode dar a interpretação correta E agora você já também Não vai poder nem postar O que está escrito Porque a bíblia é autodidática Você entende meus irmãos Você entende sim Você prestando atenção Você vê o que está ali Preto e branco Sem sombra de dúvida O parlamentar cita Três caminhos que os deputados Devem tomar sobre esse texto Levar a matéria para uma comissão especial O relator compreender Que certas propostas de alteração Devem ser contempladas Em frente à matéria no plenário Isso aqui não devia passar de jeito nenhum Discordo completamente De acordo com um advogado especialista Em direito religioso Eu fico votando como se fosse Uma coisa religiosa Porque isso aqui é a matéria da mídia Pleno News Eles vão votar isso aqui Como que é coisa de gente retrógrafa Gente quadrada Ultrapassada E que não querem evoluir E querem continuar com o discurso de óleo E aí coloca religioso Sabe? Porque como eu disse a vocês É mais fácil você taxar alguém de alguma coisa Do que você Tratar a coisa como ela é As pessoas não querem que isso seja aprovado Cidadãos comuns como eu e você Mas não Taxa de alguma coisa E aí fica Como se fosse assunto de um grupo Quando isso aqui É assunto de toda a sociedade Então ele fala aqui Advogado de direito religioso Tiago Vieira A proposta em questão Transforma as plataformas de redes sociais Como polícias digitais E isso coloca em risco A liberdade de expressão A liberdade religiosa Cria o que ele chama De ministério da verdade Por meio de uma entidade De supervisão E também pode tornar Tudo na internet Mais caro Encarecendo os anúncios digitais Ficar calado agora É ficar calado para sempre Levante a sua voz Lute por liberdade religiosa E de expressão Disse a publicação Parece que os caras Que deveriam defender Eles fazem uma defesa porca Que é justamente para ser aprovado mesmo Existe muito isso Meus irmãos É um teatro Teatro das tesouras Sempre estiveram aí Até porque Se você prestar atenção O que é que Destruiu literalmente O império de Valdomir e Santiago Diminuiu em muitos porcentos Acho que mais de 90% A renda por exemplo Que Edir Macedo ganhava Nas suas igrejas Diminuiu a renda Do pastor Silas Todos eles Não ganham nem metade Do que eles ganhavam Antes de existir a internet Com as igrejas Distorcendo a Bíblia E ensinando outras doutrinas Dentro do Evangelho O que é que causou Essa avalanche toda De despertar nas pessoas Foi justamente as redes sociais Tantos canais Que vocês conheciam aí Alguns saíram do ar Outros estão Poucos estão Mas que fizeram Excelentes trabalhos Revelando isso Que na Bíblia não está assim Para as pessoas Que estavam presas E através dos vídeos As pessoas foram despertando Entendendo que A pessoa pode ir sim Para uma igreja Mas também não é obrigada A ficar submisso A um pastor Que está tirando vantagem Padre Seja o que for Eu não sou daqueles Que condena A prática de você ir para uma igreja Eu acho muito bom A gente estar em comunhão Com os irmãos Muito bom Tem pessoas que tem o dom De ensinar Tem paciência Isso é muito bom Por que é que eu vou criticar? Agora infelizmente Tem as pessoas no meio Que fazem o péssimo trabalho E acabam Transformando a própria igreja Numa fábrica de ateus Isso existe Né? Deixa eu continuar aqui Com a matéria O site da câmara Diz que o projeto De lei Combate notícias falsas Dando aos provedores De redes sociais E de serviços De mensagens O poder de excluir Contas falsas Contas criadas por robôs Limitar o número de vezes Que usuários podem encaminhar Uma mesma mensagem Impedir listas de transmissão Entre outros Sobre a publicidade online O texto fala que todos os conteúdos pagos Nas redes sociais Terão que ser identificados Até mesmo com a identificação Da conta do responsável Por eles Para que o usuário Possa fazer contato Com o anunciante No caso de impulsionamento De propaganda eleitoral Ou de conteúdos Que mencione candidatos Partidos ou coligação Todo conjunto de anúncios Feitos deve ser disponibilizado Ao público Incluindo o valor total gasto Para fins de checagem Pela justiça eleitoral Explica uma reportagem Na câmara Só isso aqui Vai impedir que vários canais Por exemplo Como nós Que não somos só focados Em política Nós falamos em tudo Se eles criam uma regra dessa A gente vai ter que parar De vez de falar de política Por quê? Porque a burocracia É muito grande Quem Os poucos que continuarem Que não vão ser pessoas comuns Já vão ser pagas Justamente para aquilo Os cabos eleitorais É que vão conseguir aí Se manter dentro dessas regras Que são dificílimas Até eles vão dar uma diminuída grande E vocês vão ver isso Na verdade o que eles querem É que a internet fique fora De política Vocês estão entendendo meus irmãos O medo de despertar é muito grande Vocês vêem que lá nos Estados Unidos Agora estão impedindo Que o Donald Trump Se candidato novamente Aqui no Brasil A mesma coisa com o Bolsonaro E eu dizia para vocês A questão da esquerda e direita É que a esquerda Ela adianta Esses processos Os dois estão servindo Ao sistema De fato Não há o que negar Agora você trocar Meu ruim Para o meu pior Aí meu irmão Não tem condição A gente avisou isso aqui Criticamos o governo Bolsonaro Todos os anos Do seu mandato Né E No finalzinho Explicamos Olha Gente Diante dessa situação Né Um segundo turno Com Lula Não há o que decidir Tem que eleger o cara de novo Mas as pessoas acharam Que isso Ah não É porque é boçal É porque é isso É porque é aquilo E aí tá Né Tudo que a gente falava Se dá adiantado Contra fatos Meu irmão Não há o que você discutir É fato Empresas fechando A única coisa que ele quer É criar mais e mais Impostos Aumentar os impostos Que já tem Criar novos É isso que tá sendo feito hoje Ele não tem plano econômico O plano econômico Da esquerda é isso Olha Tira desses burguês Ah o cara tem uma moto Já é burguês Tem duas televisão O próprio Lula já falou isso Tem duas televisão em casa Já tem demais Você tá entendendo? Agora ele mesmo Você viu os gastos Né Absurdos Lá dentro Né Do congresso Agora você viu Os gastos Né Das compras dos móveis Pessoais dele Absurdo Então só pra terminar O ponto sensível Que está na criação Do conselho de transparência E de responsabilidade Da internet Que será composto Por 21 pessoas Incluindo representantes Do poder público Da sociedade civil Da academia E do setor privado Eles terão mandato De dois anos Admitido uma recondução E terão que ter Os nomes aprovados Pelo congresso E aqui em Serra Materão Eu pergunto Quem é esses caras Quem é que vai colocar Esses caras Quem é que vai eleger eles Quem é que quer Esses caras Pra finalizar Meu irmão É preciso ficar muito Muito em cima agora Não dá mais Pra você simplesmente Ver um vídeo desse Fechar E acabou aqui Agora que começa O nosso irmão Gustavo Fernandes Deixou aqui um site Pra gente ver Como é que está A votação Lembrando Que isso aqui Não é a votação Ainda do projeto É a urgência É a urgência dele Isso aí poderia esperar Alguns anos Pra acontecer Veja que é um projeto De 2020 Podia demorar mais Só que eles já estão Pedindo urgência Querem aprovar isso ainda Pra semana já E aí Esse pedido Infelizmente Já foi aprovado Eu comecei a fazer Esse vídeo mais cedo Terminei lá Que é a noite Enquanto eu estava Lendo a matéria Esse trecho Estou gravando a noite E aí Infelizmente Ele já foi aprovado A urgência E agora a gente Tem o papel De cobrar A todos os Deputados Que não votaram E tentar Pessoadir Aqueles que votaram Contra a liberdade Contra O cidadão brasileiro Eu diria até Contra Deus Porque isso aqui Vai proibir Nós Todos nós Eu e você De fazer postagens Inclusive Da bíblia Vai ter uma comissão Da verdade escolhida Por eles Onde eles vão poder dizer O que é E o que não é certo Olha só Que isso é um absurdo Então eu vou mostrar Aqui pra vocês A gente vai conferir juntos Todos aqueles Que votaram contra E aqueles que votaram A favor Então tá aqui A votação já terminou 83 parlamentares Ainda não se posicionaram Como vocês podem ver Aqui eu estou destacando Certo 83 deixaram de votar E esses é os que a gente Tem que ficar mais em cima Eu vou logo neles Você que entrar aqui No site Repetindo www.pldacensura.com Certo Então você vem aqui Embaixo Não votou Vamos ver Quais foram os caras Que não votaram ainda Tá aqui Essa turma todinha Presta atenção Que aqui tem Para você Cobrar o voto Você pode clicar Para cobrar o voto Tem dizendo O estado Que é a pessoa Então preste atenção Principalmente você Que se o seu deputado Do seu estado Não interessa Se você votou no cara Ou não Cobre a ele Ele é seu representante Esses do PT Do PS Do B Nem adianta Esses aí Até pela cara Você já vê O que é que eles vão O que é que eles pensam Na cabeça deles É terrível Deixa eu ver Se eu consigo passar Aqui para a gente ver mais Vamos ver aqui Está mostrando aqui Não está Está indo por mesmos Esse aqui não dá 83 Deixa eu dar uma Uma atualizada Não votou Vamos ver se Se agora atualiza Logo para a página 3 Aí agora foi Então esses aqui não votaram Está vendo Então meus irmãos O que é que você vai fazer Você vai vir aqui Cobrar o voto do cara Vai clicar E vai cobrar dele Vamos ver a página 2 Que a gente não Aí ó Estudinha ainda não votou É muito voto Dá para fazer a diferença Vamos para a página 4 A gente viu a página 1 3 E agora 2 Vamos para a página 4 Então todos esses caras aqui Isso aqui mesmo é de Pernambuco Está vendo Aí a gente pode Exigir Exigir que os caras Façam a coisa certa Esses do PT Acho muito difícil Esses do PT Pelo amor de Deus Nem perda seu tempo Porque isso aqui Já é voto A favor da censura Esses já são Eu considero Inimigos do Brasil Inimigos da liberdade São contra Deus Todos esses aqui Não compre as narrativas Da mídia que não Isso aí é para uma internet Justa Para não sei o que O que isso vai fazer Você viu na própria matéria Vai encarecer Os anunciantes Ainda vai ficar mais caro Anunciar aqui Vai ter muito mais restrição E a verdade agora Vai ter dono A gente tem aquele ditado aqui Que ninguém é dono da verdade Agora tem dono Esses já nomes Isso aqui meu irmão Se fosse um cavaleiro do Zodíaco Você sabe que lá No desenho Tem as constelações Que protegem os cavaleiros Pegasus O Cisnei A Fênix Eu acho que se O André Janone Se fosse um cavaleiro A dele seria uma traíra Eu nunca vi um cara Tão traíra Dava uma de direitista E depois Pulou do barco Essa galera Infelizmente só está Para se dar bem Todos esses aí Contra o Brasil Russomano Russomano A favor aí Da 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 censura Esse não engana ninguém É por isso que você vê O cara ali Na ronda do consumidor E nunca conseguiu Se eleger Para Prefeito De São Paulo Governador Porque o povo sabe Quem é ele Ele faz aquele trabalho Ali E você vê Que é um trabalho Porco Só vai para cima De empresa pequena Os grandões mesmo Que fica aí Eu mesmo Hoje fiz uma compra No mercado livre Os caras cancelam Eles mesmo Cadê a obrigatoriedade De cumprir com um acordo Unilateral Cadê que ele vai em cima Então está aí A favor da censura E vou dizer mais O Russomano É a favor da censura Porque O Edmacedo Manda As igrejas Perderam muito dinheiro Silas Malafaia O Silas Malachê Como eu chamo aqui O Pedindo Mais Cedo Que é o Edmacedo Patrão dele Todos esses caras Perderam muito dinheiro Depois das redes sociais Então com a censura Com essa comissão Da verdade Que eles vão Escolher a D Das pessoas Vai impedir Que a gente faça As interpretações Do que eles estão Falando lá Esses aqui Guilherme Boulos Gleice Ruffman Isso aí não é Glauber Isso aí não é Surpresa para ninguém Esse pessoal aí Sempre foi E sempre será A favor da censura É o pessoal Que cancela É o pessoal Que persegue Que diz que é do amor É justamente Quem exclui Que diz que quer inclusão A única inclusão Que eles querem É o poder Completo Inclusive O de narrativa Também Já que não dá Para ganhar no argumento Então vamos censurar Vamos tornar crime Vamos taxar De fobias A opinião dos outros E aí Está aí A cambada Todos contra o Brasil Todos Contra os brasileiros Contra inclusive Os valores Da moral Dos bons costumes Está aí Todos eles Vamos ver aqui Não acaba mais Todinho Contra o Brasil Agora É muita coisa É muita coisa mesmo Meus irmãos É muita Está aí Grave bem Essas caras Você pode vir aqui Também neles E cobrar mudança Está vendo Porque isso aqui Foi o voto Pela urgência E meu irmão Não custa nada Você tirar uma print Eu tenho certeza Que no seu celular Está cheio de bobagem Um monte de Imagem Que eu sei Porque eu também tiro Né Então bate uma print Aí desses caras Entra aí no site E peça para a sua família Você nunca mais Vota nesses caras Não importa o que eles Falem daqui para frente Porque esse pessoal Está votando Contra a liberdade E preste atenção A liberdade Ela só é conquistada Com muito sangue Viu A gente nasceu Numa era Graças a Deus Nessa terra E não somos Acostumados com isso A gente pode até pensar Porque viu num filme Porque escuta falar Mas nós nunca Vimos o terror De uma opressão De uma ditadura E os caras Querem fazer isso aqui Né Esses aqui São os que a gente Deve lembrar E que honraram Né É A sua posição O seu cargo Né A gente também Não só pode meter o pau Não Aqui você pode vir também Agradecer o voto Né É importante que vocês façam Eu peço Encarecidamente Que vocês façam isso Né Nós já perdemos O primeiro round Já está perdido Já fomos derrotados Isso aqui Não era um projeto Para ser votado agora Né A Carla Zambetto Né Mas infelizmente foi Então beleza Não adianta mais chorar Agora pelo leite derramado Agora é Bola para frente Né Vou mostrar todos aqui Como a gente mostrou Os que não prestam Vou mostrar também Os que prestam O delegado da Cunha Vendo como vale a pena Você Eleger pessoas Né Que Pensam como a gente Né Aí ó Tá vendo Pessoal aí Todos ó Eduardo Bolsonaro ali também Eu não vou muito Com a cara dele Mas fez o certo Aí nessa votação Né Tá aí ó Tá vendo Então pessoal Todos aqui Eu Em meu nome Acho que o nome do canal Dou os parabéns A esses né Que fizeram a coisa certa Ó Até o Kim né Kim também ó Todos a favor aí Da liberdade Né E votaram contra a urgência Né Dessa PEC Que isso aqui É um absurdo Né É a PEC Da besta fera Mesmo Se isso aqui For passado Meu irmão Eu mesmo Vou apagar Todos os vídeos Criticando É O que vocês sabem Tudo que a gente critica Aqui vai sair os vídeos Ó O Marcos Infeliciano Né Você viu Infeliciano Ó Por mais que ele tenha Um interesse próprio Da igreja dele Porque afinal de contas As verdades que a gente diz Prejudicou muito Né Acordou muitas pessoas Que viviam presas Ali na matriz religiosa Né As pessoas agora entendem Que é importante Ir pra uma igreja Mas não precisa ficar É Adorando o pastor Né Embora tenha bons pastores Mas só quem é digno De ser adorado É Deus Né Mas mesmo assim O Feliciano Não É Sendo prejudicado Vamos dizer financeiramente Ainda assim Votou certo Né Então pelo menos honrou O cargo político dele Ó A gente família Então Esses são os que votaram aí Né A favor aí Do povo Né Até Zé Trovão também Ó Que a gente chama carinhosamente Zé Polvão Aliás A gente chama de Zé Pozão Né Zé Polvão não Zé Pozão também votou certo Então é isso Parabéns a todos aqui Né Independente de De algumas coisas Que a gente não concorda É Estão de parabéns Infelizmente fomos derrotados aí De 237 Né Infelizmente fizemos só 191 Mas a gente pode mudar A gente tem uma semana Depois Repito aqui Não adianta Ah Davi fala disso Não vou falar Nem pode Né E depois que for pro papel Já era Então a hora é essa Né A gente tem que se esforçar Tira print Manda pras pessoas Manda esse site Né Mais uma vez Repetindo www.pldacensura.com Faça a sua parte Meu irmão Depois vai ser tarde demais Tá certo Ainda dá tempo É isso pessoal Vou encerrando por aqui E